Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá? Esse vai ser o barradinho de hoje, muito lindo, bem facinho de fazer e rápido. Ele é bem rápido também, porque ele é feito com três carreiras e a carreira do caseado, tá? Então, ele fica de um tamanho bom, porém, é feito apenas com três carreiras. E eu vou te explicar agora a questão do caseado, porque para dar certinho, assim, ó, na parte do canto, o seu barrado, ó, nos dois cantinhos, você terminar assim, você tem que fazer um número que seja múltiplos de três mais um, certo? Ó, eu sempre conto da mesma forma, para que não dê confusão no caseado. Então, esse caseado aqui, ele é simples de fazer, porém, se você tiver alguma dificuldade, você pode ir aqui na descrição, que tem um link onde eu faço esse tipo de caseado, certo? E se você já sabe, você vai fazer sempre contando de três em três, mais um, no final. Esse mais um, ao invés de você deixar para o final, você já conta ele no início, porque aí facilita, você não se confunde, tá? Assim, ó, eu disse múltiplos de três mais um. Então, você pega o primeiro quadradinho aqui, ó, esse do cantinho, esse já é aquele mais um que eu falei. E a partir daqui, você vai contando de três em três. Ó, um, dois, três, aí começa de novo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e vai até o final, contando de três em três, tá? Quando chegar aqui, no, aqui no cantinho, você percebeu que tá terminando com dois quadradinhos, ou apenas com... Tá faltando, tá faltando um ou dois quadradinhos pra você completar os três que você precisa, últimos, né? Então, você desmancha alguns pontinhos, dá uma encolhidinha no ponto, pra que caiba mais um ou mais dois. Depende do que tá faltando aí no seu, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Você vai contando de três em três até o final, já tirando aquele mais um aqui no início, tá bom? E aí, fica assim. Por isso que é múltiplos de três mais um, tá? Aí, você fazendo essa contagem, não tem erro. Você vai conseguir fazer o seu barrado, certamente, tá bom? E lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar, que eu vou te ajudar, certamente. Agora, vamos pro nosso passo a passo. Então, eu vou iniciar, eu tô usando aqui a linha branca, que é uma linha Charme, tá? E essa cor aqui, ó, esse... Um verdinho, bem clarinho. A numeração dessa é 2204. E a agulha que eu tô usando é a número 2. Vamos iniciar com o fio branco. Ó, aqui onde eu finalizei o caseado. No primeiro quadradinho aqui da ponta, do cantinho. Então, eu vou fazer dentro da primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, outro ponto baixíssimo. Agora, eu entro dentro do espaço e faço um ponto baixo. Vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto. E trabalho aqui dentro dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu tenho um total de três pontos. Agora, eu faço uma, duas e três correntes. Laçada, um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Mesmo quadradinho. Outro no mesmo espaço. E outro no mesmo espaço. Então, eu tenho aqui um leque, tá? Formado sempre por três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Terminando aqui, ó, último ponto alto, você trabalha aqui nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, você pula aqui da base, ó, um, dois, no terceiro quadradinho, você entra e vai repetir o leque. Que são três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Primeiro, segundo e o terceiro. Então, completou mais um leque. E as correntinhas, elas ficam assim mesmo, ó. Fica assim, larga, tá? Isso aqui vai se arrumar, vai ficar mais durinha na próxima carreira. Então, são nove correntinhas. Vamos trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntes. Laçada na agulha, pula um, dois, no terceiro, você entra e trabalha o próximo leque. Então, você vai fazer assim até o final. Da mesma forma, o leque, que eu já expliquei, né? Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Desse jeito. Aí, trabalha nove correntinhas, pula um, dois, no terceiro, volta a fazer o leque. Eu vou fazer isso aqui até o final e já venho pra gente ir pra próxima carreira, que também já é a próxima cor, né? Que eu escolhi esta. Pronto, cheguei aqui no final, ó, fiz o último leque aqui dentro do último quadradinho. Eu vou fazer uma correntinha pra prender e vou cortar a minha linha. Agora, eu venho aqui, ó, na parte do... onde eu comecei, sempre do lado direito, né? Porque já que a gente fica cortando a linha, então, sempre faz as carreiras pelo lado direito. Então, eu venho aqui no primeiro leque, vou pegar aqui a minha linha. Fazer a laçadinha inicial. Nozinho, e aqui, ó, dentro do leque, no espaço de correntinhas mesmo, ó. Aqui, nesse espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo, só pra prender a linha. Aqui, eu vou fazer a laçada e vou trabalhar agora pontos altos dentro das correntinhas. Ó, venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto alto. Próxima, ponto alto. Próxima, ponto alto. Ponto alto na próxima. E na próxima, um ponto alto. Ó, na quinta correntinha, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa quinta correntinha, eu trabalho já dois pontos altos dentro. Dentro da mesma corrente. Aqui, eu faço duas correntes e laçada. Dentro da mesma quinta correntinha, eu vou trabalhar dois pontos altos. Vai ficar com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, aqui nessa quinta corrente. Ó, pra ficar assim, bicudinho. Agora, eu desço aqui nessas quatro correntes restante com um ponto alto pra cada correntinha. Um, dois, três e quatro. Terminei aqui o último ponto alto. Eu venho dentro do espaço aqui do leque, ó, sem fazer correntinha de separação nenhuma. Você coloca aqui dentro, um ponto baixo. Assim. Laçada na agulha, próxima correntinha. Pula os pontos altos que estão aqui, ó. E na próxima correntinha, você trabalha um ponto alto. Próxima, outro ponto alto. E vamos fazendo até a quinta corrente. Ó, já tem três, quatro e cinco. Aqui é a quinta correntinha. E aí, dentro dessa mesma quinta, a gente já coloca um ponto alto. Então, fica dois, por enquanto, ó, dois dentro da mesma corrente. Duas correntes. Uma, duas. Laçada. Dentro da mesma correntinha, a gente coloca dois pontos altos. E agora, desce aqui nessas quatro correntes com um ponto pra cada ponto de base. Terminou um ponto baixo dentro do espaço das correntinhas aqui do leque, ó. Ponto baixo, laçada. E segue trabalhando da mesma forma que eu acabei de explicar até aqui. E aí, fica assim, ó. O, esse, esse biquinho, assim, bem, né? Bem legal, bem, ó, bem picudinho. Essa é a intenção. Aí, aqui, eu já tenho uma dica pra te passar logo agora. É, por exemplo, se você terminou de fazer aqui esses dois motivos, né? Esses dois desenhos. E você viu que o seu tá muito, assim, encolhido, tá estranho, não tá legal. Então, o problema está nas correntinhas. Por quê? Eu estou trabalhando com a linha Charme. Então, a Charme, ela é um pouquinho mais grossa que a Anne, por exemplo. Se você tá trabalhando com a Anne, então, talvez você precise aumentar essas suas correntinhas. Caso você precise aumentar as correntes, você sempre vai aumentar usando um número ímpar. Por exemplo, eu usei aqui nove. Se você precisa aumentar, então, você vai pra onze e assim por diante, tá? E caso você precise diminuir, você também precisa fazer o número ímpar. Eu fiz nove, você faz sete, ok? É só pra você entender caso o seu esteja diferente do meu, beleza? Então, eu vou completar a carreira dessa mesma forma e já venho pra gente concluir. Ó, então, eu terminei aqui, ó. Eu fiz o último ponto baixo dentro do espacinho aqui do V, tá vendo? Fiz uma correntinha pra prender e cortei a minha linha. E aí, já tá maravilhoso, ó. Já tá lindo, perfeito, do jeito que tá. Mas, pra dar um charme a mais, eu vou fazer outra carreirinha na cor branca, só pra dar um destaque a mais. Vou fazer aqui a laçadinha. Venho do lado direito do pano de prato de novo. E aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto dessa última carreira que eu fiz, ó, no ponto alto, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou caminhar aqui em cima desses pontos altos, cada um com um ponto alto. Aliás, ponto alto não, desculpem. Ponto baixo, assim, ó. Um ponto baixo pra cada ponto alto. Um ponto baixo pra cada ponto alto. Cheguei aqui no espaço, que é as duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto baixo. baixo, e vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laçada, um ponto alto dentro do mesmo espaço, vou trabalhar duas correntes, ponto alto dentro do mesmo espaço, duas correntes, três, quatro, cinco, e ponto baixo dentro do mesmo espaço. Agora, em cima de cada ponto alto, você trabalha um ponto baixo. Só contornando aqui os pontos altos, cada um com um ponto baixo. Ó, chegou aqui em cima do último ponto alto. Tá vendo? Ó, último ponto alto. Aqui está o ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, eu vou pular. Então, você terminou o último ponto baixo, pula o ponto baixo que está aqui, e em cima do próximo ponto alto, você vem e já faz um ponto baixo. Tá vendo? Somente um detalhe, é, pra manter essa curvinha, ó, esse Vzinho. Vamos fazer mais essa parte aqui, aí você já visualiza como fica maravilhoso. Ó, só ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Dentro do espaço, você faz um ponto baixo e já sobe cinco correntes. Essas cinco correntes, é, três correntinhas é um ponto alto e duas é de separação. Aí, laçada, um ponto alto dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas de separação, um ponto alto dentro do mesmo espaço. E agora, que você tem duas aberturinhas, ó, pra ficar exatamente igual a esse, você vai agora fazer as cinco correntes e prender com um ponto baixo dentro do espaço. Ó, as cinco correntinhas, porque duas é de separação e três equivale a um ponto alto. Aí, você vem aqui dentro, faz um ponto baixo. Aí, já pega aqui no primeiro ponto alto aqui, e faz um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Fez em cima do último ponto alto o seu ponto baixo, você pula o ponto baixo e vai no ponto alto e faz um ponto baixo. Que tanto ponto baixo, né? Mas, é vocês entenderam direitinho, né? Ó. Aí, vai ficar assim, ó, esse detalhe aqui, que é um charme, que eu acho, né? Não sei vocês, mas eu amei, amei mesmo. Olha só que lindo. Que delicado. E esse ponto baixo aqui, que a gente pula, dá esse efeito aqui, ó, de vezinho. Tá vendo? Fica maravilhoso, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa eu já te falar aqui, ó. Quando você chegar aqui em cima do último ponto alto, você faz aqui o seu último ponto baixo. Faz uma correntinha pra prender, corta a linha e faz o seu arremate, tá bom? E aí, faz o arremate de todas. Eu vou já te mostrar aqui, ó, como que eu faço o meu arremate, caso você ainda não saiba. Vou pegar essa linha branca aqui, ó. Ó. Eu vou dividir ela no meio, assim. E vou passar ela por dentro de qualquer pontinho aqui de trás, ó. Passo uma das perninhas, tá? E aqui, eu vou dar nó. Eu dou um nozinho, dois nozinhos, três nozinhos, quatro. E dá quantos você achar que deve, pra ficar bem seguro. Aí, agora sim, eu corto aqui no pezinho e o arremate está pronto. Ó. Ele fica bem discreto aqui na parte de trás, sempre, tá? Todos os arremates que você fizer, você faz na parte de trás. E se sua linha, ela é muito fina, não dá pra você dividir, basta você pegar, ó, em qualquer pontinho da parte de trás, pega a sua linha, traz pra cá, ó, e faz uma laçadinha nela. Tá vendo? Ó, puxou. E aí, você faz isso por quantas vezes for necessário. É só puxar aqui que ela prende. Eu não vou puxar porque eu vou abrir, né? A minha, eu tô fazendo o arremate abrindo. Mas, você faz isso várias vezes. Três ou quatro vezes é o suficiente pra ela ficar bem presa, tá bom? Então, agora sim. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.